Olá, queridos pais e mães da comunidade Dom Bosco, hoje eu estou aqui numa proposta diferente para vocês. Quero fazer um tour aqui no supermercado, no Satolão, e mostrar para vocês aí a gama de alimentos que a gente tem para oferecer para os nossos biquetes. Então, hoje nós vamos aprender sobre os grupos alimentares. Vamos falar um pouquinho aí da variedade de frutas, legumes, verduras e proteínas que a gente pode oferecer para os nossos biquetes. Vamos lá comigo nesse tour? Então, pessoal, vamos começar aprendendo sobre os tubetos. Então, aqui a gente tem alguns legumes que a gente pode incluir aí na sopinha das crianças e na papinha. Então, começando pelas batatas, porque a gente não tem só a batata tradicional, mas nós temos outros tipos, como a batata escovada, a batata asterix, que é essa daqui mais rosada. Também tem a batata bolinha, que dá para dar inteira para a criança, quando ela já estiver maior. E também nós temos esse grupo aqui, que eu gosto bastante da gente acabar inovando, que seria o inhame, que é esse fruto menor. E nós temos também o cará, que é da mesma família e que é maior. Ele está um pouco mais adocicado e as crianças costumam gostar bastante da textura. Então, a gente pode inovar bastante. Esses outros tubétulos também a gente consegue utilizar. Além daqueles que eu já apresentei, nós temos a batata doce. Nós temos três variedades dela. Então, nós temos tanto a rosa, quanto a branca e a roxa. Então, é bacana a gente usar as três qualidades para a gente dar mais cor e oferecer ainda mais nutriente para as crianças. Sempre podemos oferecer ela de forma assada e fazer ela em cubinho ou em modelos oferecendo a mãozinha da criança. Pessoal, outra coisa super importante é a gente ter algum legume alaranjado. Porque aqui é vitamina A, que vai virar no desenvolvimento cognitivo e na visão da criança. Então, além da cenoura, a gente tem as soluções das abóboras. E eu gostaria de apresentar para vocês. Nós temos essa daqui, que é a abóbora seca. Ela é utilizada mais para doce, mas a gente pode utilizar para dar para as crianças na papinha normalmente. Nós temos essa abóbora aqui, que é a moranga. Fica uma delícia fazer ela assada. E nós temos também a abóbora cabochá. Ela aqui por dentro. E também a gente pode utilizar para fazer uma sopa ou para cozinhar, ao mesmo assar e oferecer a amassada para as crianças. Pessoal, os legumes esverdeados também são super importantes. Então, a gente tem que ter sempre um tubérculo, um legume alaranjado e um esverdeado. devido às vitaminas do complexo B. A gente pode ter a berinjela, que nós temos também esse outro tipo, a pequenininha, que a gente pode cozinhar ou assar, ou oferecer refogado para as crianças. O quiabo, que às vezes a gente tem o preconceito por causa da baba dele, mas a gente consegue utilizar que é um alimento super nutritivo. E a criança precisa ter contato com diversos sabores e texturas. Nós temos também a vagem, que é um suco legal também de oferecer para as crianças cozidas. Dá para oferecer ela inteira e eles vão comendo sozinhos. E nós temos também a filha torta, né? Que é diferente, às vezes a gente não utiliza com tanta frequência, mas também é bacana porque ela é um pouquinho mais adocicada e também dá para oferecer inteira na mão da criança e fazer refogado. Além disso, nós temos o chuchu, que é super legal e é um alimento super neutro aí, que também dá para cozinhar, amassar e dar para as crianças. Os pimentões, no primeiro ano a gente evita porque ele pode estar um pouquinho mais indigesto, mas na fase do primeiro ano a gente pode utilizar o tempero também em todas as preparações. A cenoura, que a gente já conversou, o legume alaranjado e a cobrinha também, uma super dica aí que dá para fazer de diversos jeitos e também é super nutritivo para as crianças. Mamãe, essa dica é para vocês. Na verdade, com a correria do dia a dia, às vezes tudo que a gente pode utilizar para a gente economizar em tempo é sempre válido, né? Algumas pessoas do supermercado já oferecem os produtos higienizados, cortados e destroçados, que acabam aí sendo uma mão na roda. Como, por exemplo, aqui é um kit já prontinho, que é só cozinhar, amassar com o gato e oferecer para a criança. Quando já estiver maior, já oferece em pedaços. Quando a criança já está maiorzinha, a gente pode oferecer em pedaços ainda maiores, né? E aqui eu tenho também o brócolis à couve-flor, que a gente pode utilizar também aí e dar a árvorezinha para a criança comer. Então, essa é uma dica super válida. Pessoal, esse grupo aqui todo são as nossas hortaliças, as nossas famosas verduras, que aí são alimentos super importantes, porque são ricas em fibras e ferros. Então, principalmente aquela criança que tem a constipação, um pouquinho de dificuldade de evacuar, a gente tem que apostar nesses alimentos. Fica a dica, principalmente as folhas verdes escuras, couve-manteiga, espinafre, escarola, rúcula, a gente tem que apostar nesses alimentos. E, é claro, não deixar os outros, como o repolho, por exemplo, a felda, o repolho roxo. E aqui também a gente vai acabar encontrando os nossos temperinhos. Salsinha, cebolinha, tomilho, aletrinha, alho poró, que também a gente acaba utilizando aí na preparação da papinha e menos a distância. Lembrando, a gente só tempera a papinha com um fiozinho de ozeite e uma pitadinha. Esse outro grupo é super importante, né? Que são as proteínas que vão ajudar aí no crescimento, no desenvolvimento, na formação de todos os tecidos, células das crianças, né? E aí a gente pode inovar de diversos sentidos, usando desde o ovo, tá? Só fiquem atentos para ver se a criança não desenvolve nenhum tipo de alergia. Tanto a carne bovina, que é rindíssima em ferro, então precisa ter pelo menos três vezes por semana. O frango e o peixe, tá? O ideal é que pelo menos a gente ofereça o peixe uma vez por semana, devido aí a ter óxidos graxos que são essenciais e desenvolvimento cognitivo ricos em ômega 3. Mamães, aqui eu tenho algumas dicas para vocês, algumas frutas que a gente pode usar para quebrar a monotonia, né? Por exemplo, o maracujá doce, né? Às vezes a gente pode coar e utilizar só o caldinho para oferecer para a criança. É importante também a gente apostar naqueles alimentos que estão na safra, como, por exemplo, é o caso do nosso famoso caqui. Um alimento aí super docinho, de textura, às vezes um pouco mais macia, depende da qualidade, às vezes um pouquinho mais durinho, mas que as crianças também gostam bastante. Na safra também nós temos a goiaba, que dá super para utilizar para as crianças. Às vezes só tomar cuidado com o carocinho, tirar, mas consegue oferecer tranquilamente. Nós também temos esse tipo aqui de mexerica e laranja. Então essa mexerica maior é a mexerica decocã, que é uma mexerica sem semente, então ideal para as crianças. E nós temos a laranja baía avermelhada também. Uma outra dica que eu tenho para vocês é a nossa famosa nespera, né? Ela tem um farocinho bem pequeno dentro, mas ela é super docinha. Então se a gente tirar esse farocinho, a gente também consegue variar e oferecer um alimento rico em vitamina C para as crianças. Nós também temos essa aqui, a famosa pera asiática, que eu costumo falar que ela é uma mistura de pera e de maçã junto. É uma das minhas frutas favoritas e também vocês conseguem apostar aí na diversificação dessas frutas. Então não necessariamente a gente precisa ficar oferecendo só a banana, mamão, melão, aquelas frutas tradicionais. Mas a gente tem aí uma gama enorme para variar a alimentação dos nossos pequenos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí todas essas dicas e consigam agregar aí ainda mais nutrientes e uma alimentação saudável para toda a família, não só para os pequenos. Conte comigo para aquilo que vocês precisarem. Vejo vocês na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho